O preço das bandeiras tarifárias, que é a cobrança extra na conta de luz quando não chove, vai subir a partir de amanhã. Esse valor serve para compensar o custo de produção de energia mais cara, quando é preciso acionar usinas termoelétricas. E isso, claro, vai refletir mais uma vez no bolso do consumidor. Quando foi anunciado o reajuste, a CPFL informou que o que mais influenciou o aumento foi a escassez de chuvas no ano passado. Com isso, as usinas termoelétricas, que são mais caras, tiveram que ser acionadas. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, alegou que a aquisição de energia da usina de Itaipu tem preços em dólar. Durante os últimos anos, a gente tem observado que ocorreram no país apagões. Então, para resolver esse problema, foram criadas as termoelétricas. Essas termoelétricas são movidas a carvão, a petróleo, ou seja, combustível fóssil. E esses combustíveis são muito mais caros. E uma parte deles também é importada. Importado está relacionado com a variação do dólar. E o dólar, estando bem alto, acaba impactando sobre o preço da energia elétrica. A Agência Reguladora de Energia autorizou a resolução de novos valores das bandeiras tarifárias 2019. Essa decisão entra em vigor em 1º de junho. A bandeira amarela passa para R$ 1,50 a cada 100 kW. Já a bandeira vermelha patamar 1 passa de R$ 3 para R$ 4,00, um aumento de 33,3%. Já o patamar 2, da bandeira vermelha, a mais cara, passou de R$ 5 para R$ 6,00, um aumento de 20%. Essa resolução deve significar em contas de luz mais caras nos próximos meses. Vai ter um aumento real aí que vai ter um impacto que você poderia gastar com outras coisas, né? Então você vai ter que reduzir o consumo de outras coisas para pagar a energia elétrica. Não se trata de um reajuste das tarifas. O que aumentou é o valor das sobretaxas que são aplicadas em tempos de escassez de energia elétrica. No Brasil, o custo de produção de energia está ligado às condições climáticas. 60% da energia gerada no país vem de usinas hidrelétricas que dependem das chuvas. Se chove menos, as hidrelétricas diminuem o ritmo e aumenta o uso de usinas que trabalham com outras fontes, mais caras. E esse reajuste incide sobre o preço final da conta de luz. Quem chega na mercearia do Eduardo o encontra assim, debruçado sobre dezenas de contas. Ele tenta calcular, mas parece que a conta não fecha. A energia hoje é um dos grandes vilões, grandes problemas que a gente tem que enfrentar. Para tentar economizar, trocou todos os equipamentos do Açougue, investiu mais de 100 mil reais em aparelhos novos, iluminação econômica e, mesmo assim, paga por mês 2.800 reais de conta de luz. Ele não sabe mais o que fazer para reduzir o consumo. A cada dia está aumentando e a gente não sabe mais o que fazer. A energia elétrica é um dos serviços com preços mais instáveis ao longo dos últimos anos. E o governo parece não oferecer outras alternativas para a população. Enquanto isso, um outro mercado vem ganhando espaço. O uso do sol como fonte de energia. E é algo que o Eduardo já está pensando seriamente. A nossa preocupação é reduzir custos. Essa é a grande chave do negócio.